Porque hoje vamos aqui então, como estava a dizer, tentar colocar a Senhora Maga Suprema em Defensor Inspirada então no Dark Wessens que acabou de fazer uma live stream com a sua tempestade e a chegar a Defensor E eu, ok, em vez de irmos então para a ofensiva, vamos tentar aqui formar um bocadinho Bora, 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 ah sério, maldita chapada ali do Hulk Deu Uh, gana, gana shot, gana shot Já conseguimos, não sei Bora, 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 bora Foi quase no drop da música, ok 2 kills a cada U, ser mortos a cada um, mesmo assim foi o que deu mais dano Nada mal, eles têm um bot, eles têm um bot, eles têm um bot, bora, 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 bora Temos um Guerreiro de Teia e um Regenário de Ferro, eles também têm, depois tem um U com um bot É que nós não temos nenhum tanque, portanto estamos meio ameaçados com isso Mas por mais que seja um bot E agora, onde é que tu vais? Licha-te, licha-te, licha-te que rarteia, não quero saber A sério? Não Não, 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 não Vou morrer a seguir, de certeza 1%? Não, 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 não Tens a ver que ainda perdemos por causa de 1%? Queres ver? Queres ver? Queres ver? O quê? O quê? Morre, não, 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 show Bora para o ponto, mas é O quê? Epa, não Não E com isso perdemos 11 pontos Olha, agora é o Iakov Brock que está-me a convidar Convidar para eu, porque estava paradinho Como assim não? 1% nós, 1% eles E depois ups, perdemos Oh não, 2 hooks 2 hooks e o Cibok na nossa equipa Huuuuhm, provavelmente eu vou ter que sair do grupo esta partida se calhar vai ser para derrota por causa disso depois sair do grupo infelizmente tem que ser bora 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 fazer isto só para ter um bocadinho de segurança enquanto o matam a sério faz isto e faz isso não gostou os meus especial não gostou o meu especial não gostou vou morrer vou morrer não não conquista conquista dá cabo de ele dá cabo de ele dá cabo de isso oh meu deus como 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 é que nós vencemos o Yakovrox o Yakovrox era 235 de avaliação portanto não estava muito bom fez só uma kill e deu uma morte mas uau recua tu consegues pantera não não pantera não foge foge anda cá anda cá que eu protesto isso 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 tome queres que me vir matar a mim e matei-te foi a ti Lisha-te espera apanha outra pessoa apanha outra pessoa NÃO Ok, temos o Cruz Hugo, desta vez o nosso equipa, outra vez o Edgar dali E o Recuse e a Arga também dali Agora Passi o escudo Ah, isso, já vai o dano Ah, onde está a tempestade Isso, já se volta aqui, já se volta aqui, já se volta aqui, bora Não, não deixa morrer Bora Estava a ver que ia perder, estava a ver que ia perder, meu Deus Morre, morre Uindo, uindo, uindo Três looks, não Não Três looks Meu Deus Meu Deus Ah, sério Ah, sério Só sem vencer, hein Não Fica sério Tá quase, tá quase, tá Tá, tá Pronto Vamos ver se conseguimos vencer Bora lá, dano, 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 bora lá Já foram Já tá E já está E já está Estavam todos juntos pronto Ficharam-se Já fui, já fui, já fui, já fui Já fui Consegue o ponto, consegue o ponto, vamos lá Fui, olha a rasquinha A few minutes ago The one person Oh, no Sorcerer domination Oh, no Defenders I'm screwed Não Não dava pra escapar, não tinha a esquiva Não Tás a gusar com a minha cara Eu ia usar o escudo Massa com o escudo Bora, 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 bora Bora, bora Não, não é pa Ok, isto foi só estúpido E igual sou eu Isto não sou corajá, pronto, já foi Nope, nope, nope RIP IN PEPPERONI Isaac Sanders Brown tá na outra equipe BOT 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 BORA TEMPESTADO BORA TEMPESTADO BORA TEMPESTADO BORA TEMPESTADO Ah, bom Ok BOT 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 BOW BOT A ESPERANÇA Não! 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 Lá se vai 17 pontos Isso tem cabo do gorreteio primeiro Ah quase conseguiu o ponto Ah só falta o look Não! 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 Não deixem a maga aparecer Por favor Por favor Uuuuh Que alivio Bot! Eles também tem um bot E são os dois 666 São os dois 666 São os dois com luvas Excuse me what? Preciso do tanque Preciso sobreviver mais um bocadinho Uuuuh Uuuuh Bóra Bora 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 Ah Não vou morrer Nacion Niquinho de vida a sério Niquinho de vida A sério Não Já foi Tempestade Aguenta mais um bocadinho Tempestade Meu Deus Aproveitar as barreiras Tendem a distancia suficiente Bora Bora Não 1% Traumas não Já foi ao bocadinho Uh double kill Bora Oh meu Deus Ui 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 Esta foi por pouco O cantique voltou Boa Acredito nas vossas capacidades de derrotar uma equipa Contra um bot Agora focamos neste Ok Pronto Eu precisava estar tinha morrido o ginário Pronto Tá Conseguimos o ponto Conseguimos o ponto Bora Nem Nem penses Ok tempestada nossa Nice falta só o ginário Falta só o ginário Isso Bora lá equipa Bora 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 Queen 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 É assim que se quer Fuuu 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 Tu 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 28 28 não 18 Cura Cura Morri Acho que isto vai ser derrota Estou com esse sentimento Isto vai ser derrota Ia logo Ia bem logo Ficamos logo a 36% Isso 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 Queen Bora Bora Isso Isso Eu vou morrer Vinga-me Luke Vinga-me Cantique Ok já é só Luke vivo Ai ai Depois eu vou conseguir o ponto Vai ser vitória Don't do that Don't do that Derrota O Guerreiro O Guerreiro O Luginário de Ferra Andou para o meu ponto Perfeito Olha é da maneira que Luke deu o cabo dele Não convém ficarmos muito juntos Bora Uuuu Nice Nice Temos a música dos ataques do apocalypse Bora lá Bora 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 Magdares também estava com o escudo Bora Pantera 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 Já foi Apanhei as peções Apanhei as peções Apanhei as peções Apanhei as peções Uuuu O melhor disto é que o meu estado está a ser divertido Isso é mais importante Olha estamos partidos Mas eu acho eu mesmo que fazer um vídeo Não Jogador contra jogador e dois botes Não se falta ali Sobrevive Pantera Sobrevive Pantera Nós precisamos de ir Uuuu Nice Tudo para a Pantera também Que ela está a precisar Ok já se falta a Maga Já se falta a Maga Já não Já não Está falta o Ewook Bora 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 Já conseguimos Já conseguimos Já conseguimos Cheguem aqui a Malta Cheguem aqui 4% Come on Bora 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 Doce pontos Cacete Vai tomar uma vitória Uma vitória Cantique na equipa adversária Oh não Sou eu contra o Cantique e outra vez dois bots Bora Bora Não a sério A sério Porquê Porquê Bicha-te Fica-se do Cantique Não quer saber Bora lá Bora lá Bora 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 Eu acredito Eu acredito Eu estou a acreditar Escudo Pedido escudo 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 Ui Bora 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 Cabido Cantique Desculpa Tem de ser Defensor Agora Vou coitar isto Por que as pernas Não sei se são melhores do que as que eu tenho E o que estava guardado Cristal gratuito Vê se temos sorte Graças a isto Venha há uma coisa boa Ok isto não é bom Não 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 é uma estrela em tudo Mas agora Caixote Temos então um caixote melhorado De 2 a 4 estrelas de equipamento E sendo que eu tenho estas unidades todas Vamos primeiro comprar aqui uma Vê se temos sorte Até deu ali um bug na caixa Mas para terminar a live Vamos ver o que é que esta caixa tem para nós 2 a 4 estrelas Venha há o 4 estrelas bom Vemos 4 estrelas Ok Não Nem foi nada para a maga Nem foi nada para a maga Vamos abrir mais um só então Mais um E Uma orbe 420 E ganda nome Esta orbe Está perfeita 420 com nome estranho Manece print E Pernas para a tempestade Ok Menos mal Mas temos uma orbe E é melhor do que a outra E conseguimos aqui isto Portanto Agora temos uma orbe finalmente Descente para usar Orbe Anda cá orbe Ah nível 22 Porquê 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 Ok Estas pernas novas São melhores São melhores Sim senhor Espera Estou confuso Não dá para Equipar Ok Já tenho minhas opções ao menos Pronto Equipar Nós calças E esperamos depois Para conseguir então esta orbe Porque precisamos de nível 22 Ainda estamos a nível 19 Mas Depois de toda esta live Espero que tenham então gostado Toda a gente que apareceu por aqui Maga Suprema A Defensora Conseguimos então completar o objetivo nesta live Portanto Muito obrigado então a toda a gente que apareceu por aqui Só mudar para ecrã Cheio Então é assim que termino esta live para a vida de melhores momentos Não Isto mereceu demasiado Ter aqui melhores momentos Porque foi do 1% Foi aquela parte dos comebacks Foi aqui os momentos de desespero Ainda estou assim mesmo intenso por causa de tudo isto Mas pronto espero que tenham todos então gostado desta live stream E já sabem Subscrevam o canal Deixem o gosto Partilhem isto com mais pessoas E não se esqueçam também Este canal é do Tunei de campeões E do Reino de campeões E eu foco aqui mais as lives no Reino Portanto Isto foi a live Sou Mr.King Até a próxima Fui Falsete Fui